O nosso olhar está brilhando novamente, a esperança já floresce pelo ar. Eu sinto o cheiro do amor a se espalhar em cada canto e no semblante dessa gente. O nosso abraço é pelo tato consciente, ouvindo o toque de sentir a evolução, contando o passo em notas soltas no salão, na melodia, pro Brasil ser por inteiro. A nossa valsa em luta é o brasileiro, representado em quem mais fez pra essa nação. E desse canto onde nasceu esse país, vou na harmonia de quem educa e faz canção, por entender o sentimento de um irmão que quer ser o povo mais seguro e mais feliz. O universo da poesia é quem me diz, e cada verso ao ser tocado é lutador. O argumento que nos guia é o amor. Ao nosso tempo e aos movimentos sociais, meu voto é treze afinado ao som da paz. E o verso é lula por cada trabalhador. No litoral, pelo agreste ou no sertão, o pensamento da mudança contagia. E em cada sol que nos acorda outra poesia, brilha na estrela orquestrando a estação. Nos quatro cantos que inspiram essa nação, a nossa voz volta a cantar alegremente. O nosso som é luiz, é luz, é resistente e não se abala com os desmandos atuais. Vamos pra rua acalentar os ideais para eleger o nosso lula presidente.